Verônica Fabrini, bem-vinda, finalmente você está aqui conosco, vamos conversar, já faz tempo que a gente troca umas figuras aí pela WhatsApp. Olha, a Verônica Fabrini é atriz, encenadora, bacharel em artes cênicas pela Unicamp, mestre em artes pela Unicamp, doutora em artes cênicas pela USP, pós-doutora em filosofia na Universidade de Lisboa e livre docente em artes do corpo. Incrível aqui, ela tem uma formação espetacular, professora do Departamento de Artes Cênicas da Unicamp desde 1991, foi coordenadora, enfim, teve em vários papéis ali, diretora artística e atriz pesquisadora do Boa Companhia. Boa Companhia, grupo de teatro, né, Fabrini? Isso, foi ponto de cultura também durante um tempo. O quê? Também foi ponto de cultura durante um tempo. Boa Companhia que é de Campinas, né? Isso, de Campinas. Ah, eu fui ver o espetáculo do Boa Companhia ali em Barão Geraldo, não sei se é isso mesmo, se eu estou enganado. Pode ser. Boa Companhia continua a toda? Olha, estranhamente, a partir de 2016, né, houve um desfazer de vários e vários e vários grupos de teatro, né, que vinham se estruturando durante os áureos, períodos, né, e a partir de 2016, lembrar, né, com o fechamento do Ministério da Cultura, vários grupos foram perdendo suas sedes, foram se desfazendo mesmo, né, então só para a gente perceber como que esse desmonte da cultura foi galopante, né, e a gente está vendo agora os resultados dele, quando a gente vê que a guerra cultural, de repente, nessa batalha de imaginários, virou a principal trincheira, né, essa trincheira de fundo, que a gente está, duras penas, tentando se entender com ela, né, descobrir como interagir, né, com tudo isso que está se passando neste campo, nessa imensa batalha de imagens, né, batalha de imaginários. Mas eu acho que o Brasil nunca precisou tanto de arte, de, sabe, de teatro, cinema, música, como agora. Aliás, foi o que também nos ajudou a suportar a ditadura sangrenta militar. A Verônica está aqui hoje para a gente falar um pouco das demandas, enfim, das questões da arte na universidade, em especial na Unicamp. Agora, não posso deixar você vir aqui sem falar um pouco da cena política atual que a gente estava comentando aqui com o Tardelli, Verônica. Como é que está a sua visão diante dessas tendências conciliatórias do Brasil versus um ministro implacável, que é o Alexandre de Moraes, e que não está deixando conciliar, né, pelo menos nessa questão da responsabilidade do Bolsonaro por tudo de ruim que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos? Comenta um pouquinho para a gente. Então, eu sinto que a gente está um pouco no ponto de virada, né, se fosse uma peça a gente está subindo, né, escalando no clímax de tudo isso, né, e nos clímax não há conciliação possível, né, a batalha tem que girar para um lado, né, porque para a gente não repetir, né, tudo que sempre foi repetido, eu acho que quando a gente se localiza, né, e percebe, pelo andar dos fatos, né, toda essa questão daquilo que não foi resolvido nos primeiros atos, né, leia-se aí a punição dos militares, né, a mudança de todo o sistema, não é uma mudança, né, mas atuar no sistema econômico mesmo, o negócio não vai andar para frente, a gente fica girando nas superfícies, né, então eu gostaria que a gente encarasse, que a gente está num ponto de não retorno, né, que a gente está num ponto de virada e ter coragem, né, para fazer essa mudança, né, para que a peça avance, não fique enrolando, próxima temporada... Falando na questão estética, semiótica, das peças de teatro, acho muito importante você trazer essa leitura aqui, esse antissujeito chamado Bolsonaro-bolsonarismo ou antipetismo ou antipolítica, ele é forte, né, ele se recusa a sair de cena, né, entendeu, uma coisa assim? Pois é, e aí é que eu acho que é interessante como é que ele foi construído, né, é legal a gente pensar, às vezes eu dou de exemplo isso para os alunos, né, quando a gente, quando estava no comecinho lá da Guerra da Ucrânia, eu falava assim, gente, não se esqueça de que o Zelensky, antes de tudo, era um ator, né, e foi uma coisa que eu aprendi no primeiro ano da faculdade, né, que para se dominar um povo é preciso primeiro dominar o imaginário desse povo. Essa lição que foi quase nos meus primeiros dias de aula, né, estudando o teatro de Zé da Anchieta, né, porque o teatro foi a grande arma, né, da colonização. Isso ficou na minha cabeça, né, o domínio do imaginário, o domínio do imaginário, né, e aí eu fico vendo que as artes, em especial, né, as artes da presença e os professores de artes da presença, eles são um pouco esse chão da fábrica, né, da cultura. A cultura não é, assim, uma coisa que se... é geração espontânea. Claro, tem uma parte que sim, mas tem toda uma dimensão de trabalho, né, e quando eu penso, né, eu pensei, putz, que desgraça pequena essa, né, lá vou eu reclamar de más condições numa universidade pública de um curso de arte, que é coisa mais banal, né, do que isso, mas isso aí é sintoma do quê, né? Quando eu penso, e aí, não sei, gostaria mesmo de te ouvir em relação a isso, né, que uma das maiores universidades da América Latina, que é a Unicamp, né, que sempre muito pomposa, muito pavoneante, né, e lá vem o pesquisador da Unicamp, não sei quem da Unicamp, e eu vejo a minha situação como livre docente dessa universidade, trabalhando há 38 anos num galpão de máquinas, né, sem condições nenhuma de trabalho, sem condições acústicas, sem condições de temperatura, e que com esse aquecimento global é a gente chamando SAMU toda hora, porque tem aluno passando mal, eu fico pensando, o que que essa inteligência, né, formada academicamente, dentro de uma das melhores universidades, qual é o lugar das artes da presença dentro disso? E depois vem reclamar de cultura, sabe, e depois vem reclamar da guerra cultural, né, então esse chão de fábrica que constrói dia a dia essa dimensão, né, porque as artes da presença, em especial as artes cênicas, né, e as artes corporais, elas trabalham justamente nisso, né, são artes essencialmente coletivas, elas são geradoras de comunidade, elas são geradoras de afetos, né, então essa dimensão cênica é a dimensão da esfera pública, né, a dimensão da arte é a dimensão de geração de afetos, né, e o corpo e a presença somos nós, então nós há 38 anos, a gente está construindo um pensamento sobre isso, a gente está construindo estratégias de ação, mas em quais condições? Com qual visibilidade? Né, absolutamente nenhuma, e eu gosto de pensar, né, como dizia a doutora Nise, de que a imaginação é nossa realidade mais profunda, então, não me venha assustar, né, se a performance de Michele Bolsonaro, por exemplo, está conquistando corações e juntando gente, né, juntando corpos, de onde que vem essa nossa, essa grande dificuldade da esquerda de colocar gente na rua, né, será que ela não vem desse desprezo total, né, por essa dimensão, essa dimensão afetiva que a arte trabalha, né, de construção de afetos, né, essa dimensão que vai gerando toda uma psicosfera, vai gerando o tesão para a luta, sabe? Então, me chama muito, assim, a atenção, por exemplo, quando a gente pensa, né, na grandiosidade do MST, por exemplo, o papel das místicas, né, as místicas são, isso, é o trabalho nesse campo, né, e nós, dentro dessa que é, né, uma das melhores universidades da América Latina, não sei se chegou a ver, né, as fotos que eu te mandei, e a reportagem... vamos mostrar, vamos mostrar aqui daqui a pouco. que saiu na ITTV, né, sobre isso, eu realmente, eu lembro que teve um dia que eu surtei, lá, né, depois de muita... Eu entrei na caçamba de lixo, eu não queria sair de lá, e foi logo depois da minha defesa da livre docência, sabe? Eu pensei, puxa vida, eu produzo como todos os meus colegas, passo por todos aqueles crivos universitários, que você sabe muito bem o que é, né, aquela obrigação da produtividade, e tudo isso, para quê, né, a gente gera coletivos, né, o trabalho do teatro em especial tem muito a ver com, com essa dinâmica, né, de como é que é que eu trabalho coletivo, como é que é que eu trabalho conflito, né, como é que é que eu me coloco no lugar do outro, e tudo isso... Verônica, deixa eu contextualizar um pouco aqui, esse desabafo absolutamente histórico que você está fazendo aqui, e trazendo essa reflexão sobre o tesão da esquerda, quer dizer, eu fiquei me perguntando também, cadê o tesão da esquerda em fazer essa disputa, né, com a potência que lhe é peculiar, que sempre foi, e que ainda existem traumas perambulando por essa cena. Eu quero dizer o seguinte, a Verônica, vou reforçar o que você está falando, falando da Unicamp, é a Unicamp, que também é minha casa, fiz ali minha graduação, mestrado, doutorado, tenho estima pela Unicamp, e tenho grandes memórias ali, é uma universidade interessante, mas ela sempre foi gerida por físicos, por, digamos, que, a despeito das competências, são das ciências duras, e existe um certo desprezo pelas artes, não só na Unicamp, creio eu, mas em todas as universidades, por essa questão dos estereótipos da produção científica. Você está pedindo mais atenção, pedindo mais investimento, no Instituto de Artes, o IA, que é tão, é o célebre IA, tanta gente passou por ali, Paulo Bete, a gente pode falar de uma porção de gente, que tem a música. Foi um dos criadores do curso de artes cênicas, o Paulo Bete. Um dos criadores de curso. Eu vou mostrar as fotos que você me mandou, e eu queria que você falasse, explicasse um pouco o que aconteceu, qual é o desrespeito que está em jogo aí, nessa questão da arte na Unicamp. Vamos lá. Tá. Posso ir falando. Bom, o curso de artes cênicas, ele foi criado a partir da extensão, e foi criado por um grupo de teatro, o pessoal do Vitor, no qual o Paulo Bete fazia parte, aliás, foi na carreira do Divino, uma peça que ganhou mil prêmios e tudo, e, na época, o Cerqueira Leite, que foi um dos criadores do IA, esse grande físico e grande humanista que foi o Cerqueira Leite, fundou lá o Instituto de Artes, e para as artes cênicas, nos colocou num barracão que era para ser um lugar provisório. Só que esse lugar provisório ficou provisório por 38 anos. E de que jeito que a universidade funciona para, vamos dizer assim, amenizar a luta? Ela vai dando uma gotinha disso, conserta uma pia, um não sei o quê, muito devagar e sempre prometendo. Não, no futuro teremos, no futuro teremos. Esse teatro que está aparecendo aí, o projeto de 2003, eu acho que foi. Esse aqui, peraí, eu estou reconhecendo, esse aqui é o famoso anfiteatro que seria construído já há quantos anos? 20, 30? 20. 20. E que não acabou até hoje? Não acabou até hoje, foi construído em cima de um lençol freático, está afundando, assim, milhões para secar, para ver se ele fica em pela mesmo. Nossa, isso é tão simbólico, sabe? É tão o sinal, né? E criando o criatório de dengue, né? E é curioso, porque eles pensaram nessa construção do teatro, que é isso que mostra, né? A Unicamp é muito pavão, né? Ela gosta de ser vista. Agora, cadê as salas de aula? Por isso, às vezes que eu insisto nesse lance do chão de fábrica, sabe? Do trabalho dos professores. Por exemplo, 38 anos lá, eu nunca, eu não, todos os professores nunca tiveram uma sala. Uma sala para receber as pesquisas, para discutir. Onde a gente produz mais de sete peças por ano, né? Peças com oficinas, que trazem discussões. Onde que a gente apresenta? Sabe? É numa desses muquitos, né? Então, o que eu sinto é que a gente joga pelo ralo uma quantidade de trabalho e de esforço justamente por conta desse que você falou, né? Esse preconceito, né? E é curioso, a gente tem preconceito em geral das coisas boas, né? Não, então se é arte, se arte é uma coisa gostosa, é legal, então não deve ser bom. Então não é importante, né? Então essa desimportância que a gente dá à alegria, né? Alegria é a prova dos nove, gente. É isso que dá, sabe? O tesão para você viver, né? Então essa falta de eros da esquerda, né? Que se intelectualizou de uma maneira, está fazendo o quê? Ela está patinando na superfície do problema, sabe? Está patinando, e olha, e é de tempo. Então, por exemplo, quando o primeiro ministério a ser fechado é o Ministério da Cultura, porra, cadê a inteligência do país para ler isso? Sabe? Será que não cometam? Gente, olha, os pontos de cultura nasceram, a ideia dos pontos de cultura, né? Aqui em Campinas, né? A luta antimanicomial nasceu aqui em Campinas. Então tem projetos que são assim, e que foram fantásticos, que se mostraram super efetivos, né? E como... E é, às vezes, assim, eu fico... O que me dá mais aflição é porque a gente pensa, puxa, tem um instituto de estudo das linguagens, né? Tem um instituto de filosofia, tem os colápios de Foucault. Gente, isso não é uma dimensão abstrata, intelectual, isso é concreto, e quem lida com o concreto são as artes da presença, né? Então, por isso é que esse descaso me deixa, assim, um pouco alucinada. Eu estou já quase para me aposentar, né? E me dá muita tristeza sair desse curso onde eu investi tanto nessa situação que vocês veem nessas imagens, né? E no país desse jeito, sabe? Se tudo tivesse maravilhoso, tudo bem, a gente vai lá fazer uma pecinha. Mas não é... Olha, a cultura e as artes, elas são estratégicas, né? Em qualquer mudança social, gente, é só olhar a história. O pessoal do Insiste não vê isso, ou só teoriza sobre? Não, absolutamente. A gente está desprezando essa dimensão e eu estou querendo mais produtividade também desse governo, né? Que nós nos identificamos, que é um governo que veio para restabelecer a democracia no Brasil, precisa dar atenção para as artes, para os artistas, para as pessoas. Olha, eu vou para o bate-papo e a gente vai voltar nesse assunto. O Fernando Baita dizendo aqui, Xandão acaba de derrubar sigilos dos milicos. Beleza, obrigado, Fernando. Aqui, Marcelo Lancoste. Essa Verônica é uma gata. Mas é mesmo. Que coisa maravilhosa. Vânia Estel, maravilhosa professora Verônica, sucesso, camarada. Levi Alves de Lima, Olá, bom dia. O Ministério da Educação deveria utilizar do potencial dessas áreas para educação, politização do povo, a fim de ganhar mentes e corações. Não é apenas a economia que vai convencer. Você falou muito bem do MST, né? O MST tem a mística, né? As místicas. Ele tem essa potência de ocupação porque tem a dimensão da cultura e da arte ali entranhada na sua atividade diária. Marinalva Tenor. Eu adoro ver uma mulher super independente que rompe velhas amarras limitantes. Parabéns, menina. Sigamos em frente. Roberto Henrique. Isso, Verônica. Regate dos corpos, da territorialidade. Trocar afetos. Parabéns. Está falando de Campo de Goitacazes. Rodrigo Espina. Sou colega da Verônica. É verdade. Ninguém reconhece o que fazemos como produtores de cultura e formadores da nossa... da nova geração. De Marquesa. A arte e a cultura vibram na fala da Verônica Fabrini. E Edson Antunes. Secretaria de Cultura de Campinas. Odeio. Funk. Bom, é curioso, porque você falou de Campinas da questão manicomial, do movimento anticomial, dos pontos de cultura, que foi um ponto de inflexão na cultura brasileira. E aqui tem o papel daquele ex-ministro da Cultura, que foi secretário do Gil. Célio Torino. Não. Agora está no BNDES. Esqueci o nome dele. Ferreira, não. O Baiano, isso. O Ferreira. Ele mesmo. O Baiano. E aí, mais os governos municipais da cidade de Campinas, a recessão daquele momento trágico em que eu estava na Unicamp, inclusive eu estava naquele dia, no dia 11 de setembro de 2001. A morte do Toninho, né? A morte do Toninho. Ele morreu no dia 10, né? A classe política de Campinas também está muito aquém do que esse povo é capaz de produzir ali em todos os sentidos, em sentidos acadêmicos, tecnológicos e artísticos. Eu vou parar por aqui, vou pedir para você falar um pouco sobre isso e depois eu vou te fazer uma pergunta sobre o Instituto de Artes, mais uma vez. Tá. Então, eu acho, esse lance da Secretaria de Cultura, de Campinas, que alguém também comentou ali, a gente vê esse buraco. Eu não sei se você sentia isso quando você estava na Unicamp. Como a Unicamp é pomposa, né? Como ela não se mistura, como ela está sempre ali, toda superior, né? Lá no seu canto, nos seus aceleradores de partícula, né? Ela não se mistura. Onde ela se mistura com a cidade? No hospital, né? O hospital é a única coisa. Ninguém não percebe, né? Qual a relação entre arte e saúde, por exemplo, né? Só de começar por aí. E não é, assim, curioso, que venho de novo insistir nisso. Uma das melhores universidades da América Latina, na cidade de Campinas, não tem um teatro na cidade de Campinas. Todos os teatros foram fechando, sabe? Estão todos amigos. E eu fico pensando, e toda essa inteligência que deveria estar sendo construída na universidade, ela não tem nenhuma ação na cidade? De onde que vem? E por que esse divórcio? Aí eu entro um pouquinho numa questão que eu acho também super grave do meio universitário, né? Não sei se você lembra, né? Em relação a isso, mas a pressão da produtividade que foi, de repente, trancando os intelectuais, né? E os artistas dentro daquela obrigatoriedade de produção, né? Produção extremamente individualizada e uma coisa que eu acho, assim, ridícula toda vez que eu leio, né? Para os seus pares. Então, qualquer coisa que você publica, vamos dizer, se você não é na área de arte, vai publicar na área de saúde, aquilo conta menos, né? Então, toda essa questão da produtividade foi forçando um isolamento de modo que a própria universidade virou uma teia de aranha, né? Onde ela aprende esse conhecimento que fica entre os seus pares e a comunidade, o mundo e todo que se exploda, né? Que fique dançando, tentando entender o que é que está acontecendo. E a explicação do que é que está acontecendo está onde? Em artigos escritos para os seus pares. Por isso que eu gosto tanto de quem trabalha com divulgação científica, sabe? E admiro tanto o trabalho, por exemplo, do professor João César, né? Que todo mundo anda gostando muito como comentador. De onde que ele é? Da literatura comparada, sabe? Ele vem das artes. A arte afia o olhar da gente para ler o mundo, sabe? E realmente eu fico mal de ver isso estar em ruínas, né? Eu quero te perguntar o seguinte. Primeiro que eu estou aqui tendo o choque de ver que esse anfiteatro não foi terminado até hoje. Eu passei a década de 2000 e comecinho de 2010 na Unicamp. Eu vi esse... Começar essa ideia, o terreno. Não, isso aqui está reservado. E agora você está me falando que foi em cima de um lençol freático também. Eu quero que você fale um pouco do teu instituto, a direção. Como é que está esse embate? Como é que está essa reivindicação? Os alunos, a mobilização. Está vindo greve aí nas federais, né? Porque também existe aí um acúmulo de falta de reajustes e tudo mais. Nesse sentido, como é que você está brigando aí dentro dessa Unicamp que é toda realmente glamourosa, mas esquece um pouco dessa questão mais popular. Travou. Travou? Conde, você sumiu. Eu sumi? Não, mas deve voltar daqui a pouco. Voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Tá bom. Você escutou a minha questão? Bom, no ano passado a gente teve uma greve no segundo semestre, né? Nem tivemos a nossa mostra. O Instituto de Artes, ele puxou uma grande movimentação pelo espaço, né? Também pelo Pave Arts. A gente levantou essa bandeira, né? Qual o papel das artes da presença numa universidade pública, né? Sempre lembrando que a gente gera comunidade, né? Que a gente gera convívio. Você deve lembrar, Conde, não sei se você passou por isso, que a gente não tem mais nenhuma cantina na Unicamp. Né? A gente não tem mais espaço. Acabaram todas. Eu vi o começo desse fim. Em 2000, eles proibiram a venda de cerveja, vívida alcoólica, o que eu acho que não mata uma comunidade, né? Depois fecharam todas. Você sabe que eu fui? Eu fui há dois anos, vi a guarita da Unicamp toda pedrejada, com vidro quebrado, toda abandonada. Não tinha nem porteiro mais. Não sei se continua assim. Não, é. Tá agora, né? Tudo câmeras, funcionam, né? Tudo máquinas, né? Você bota lá no Hershey's pra tomar o seu cafezinho e vai produzir no teu gabinetinho, né? Se você for de um curso que não odiasse. Se não odiasse, não tem gabinetinho. Então, essa ausência do convívio também é uma coisa que vai matando o espírito coletivo, de qualquer lugar, né? Então, esse ataque no espírito coletivo, né? Nessa geração de comunidade, ele vai tendo, né? Depois desses reflexos todos que a gente tá vendo hoje nessas novas gerações, né? Então, é estratégico, sabe? Você eliminar o convívio. Agora, o Instituto de Artes que poderia, né? Ser esse lugar porque uma peça de teatro, um concerto de música, qualquer pessoa vai assistir, né? Não é uma coisa específica, né? E a produção, né? Tanto... O Instituto de Artes, ele abriga cinco cursos. Mediologia, né? Comunicação ou comunicação social, artes visuais, música, artes cênicas e artes corporais ou dança, né? O Instituto de Artes, ele tá separado, né? Como nós somos o lixo do lixo do lixo do lixo, a gente fica num barracão lá em cima, longe. Agora, música sempre foi uma arte da corte, né? Cá entre nós. Então, a música, ela tem até lá o seu lugar um pouco mais de privilégio, né? As artes visuais, de certa forma também. A Mediologia é um pouco a nova princesa, né? Por causa das novas mídias. É um dos cursos mais requisitados na Unicamp. Então, mas não tem, enquanto Instituto, né? O Instituto, ele é pra funcionar mais conjuntamente, né? Pra ter mais trocas internas e tudo. Então, esse afastamento físico, né? Da gente estar lá no barracão já cria uma separação local, porque os estudantes não se encontram, né? A gente fica lá, né? Um pouco isolado. Sabe igual os teatros antigamente, né? Longe da cidade, né? Nesse exílio, né? E essas artes mais elegantes, vamos dizer assim, né? Artes visuais. Não são essas artes sujas, sabe? Que invocam o corpo junto, que invoca, que necessita da presença, né? Então, essas artes que necessitam da presença, elas ficam isoladas, né? A direção, as direções, né? Porque como esse é um problema que já rola há 38 anos, né? Então, eu não posso estar me referindo só a uma direção, né? Mas há um espírito, né? Que envolve essa segregação, vamos chamar assim, né? As direções tentam, mas... Até que ponto, né? Você manda um ofício, você faz uma reclamação, você faz uma melhoriazinha pequenininha para eles ficarem quietos, né? E assim vão tocando, né? Essa segregação, é claro... Vai normalizando, né? A situação, né? É. E eu vejo, assim... Porque eu leio, né? Artigos de outras turmas e todas... Por exemplo, o teatro, ele desenvolveu um trabalho lindíssimo de humanização na medicina, né? O trabalho da professora Márcia Estrasacapa, né? Ela conseguiu colocar no curso de medicina o teatro como disciplina obrigatória em ética médica, né? Então, são pesquisas super interessantes que acontecem, né? Então, a Unicamp, ela vem passando por uma transformação, é por isso que eu fico numa situação muito aflita, porque eu vejo... Gente, está muito potente esse lugar com os estudantes negros, com os estudantes trans, com os estudantes indígenas, né? Modificou completamente. E dentro de uma estrutura, Conde, cada vez mais dura, mais difícil de trabalhar. Agora, isso que você me falou, eu fui num congresso que foi lá na Adunicamp. Eu também estou me lembrando agora da Casa do Lago, não sei se a Casa do Lago está funcionando, com alguns eventos ali ainda. E aí, eu fiquei muito preocupado e triste, porque eu vi uma Unicamp, eu fui lá de noite, né? Abandonada, no sentido de que, justamente, eu não vi uma cantina aberta, eu não vi estudantes andando, quer dizer, não tem vida, não tem vida mais. E você está me dizendo que fecharam todas. O pessoal está perguntando aqui, até a da Química? Creio eu que até a da Química, ou não? A única que está aberta, que conseguiu a sua licitação aprovada, é a cantina da Biologia. A da Química fechou, a da Física fechou. Parece que a do IEL agora vai abrir, né? Vamos ver. Estão torcendo lá para a tua turma. Eu me lembro da cantina do Iá, que o Naná ficava lá, comprava um monte de coisa, coisa de CD, as coisas que ele fazia lá. Quer dizer, a cantina do Iá, nada. Não, acabou. Acabou. Quantos projetos não foram gerados lá? Foram gerados lá. Todo conhecimento se gera, né? No conforto do convívio, né? Na alegria de comer junto. Eu acho que a Unicamp tinha que pensar num reestabelecimento desse convívio acadêmico ali, porque o espaço é bonito, né? Você tem árvores, você tem as árvores lá que foram plantadas pelo Severino, como é o nome dele? Severino Vaz? Severino Vaz. Severino Vaz. As árvores frutíferas e tudo mais. Isso tem que ser parte do projeto, né? Sabe quem está puxando isso? São os indígenas. Porque os estudantes indígenas, eles nunca são um. Eles são comunidade, né? Eles têm um senso de comunidade que é impressionante. Então, lá na educação, agora, a professora Alique construiu um redário, um lugar para colocar redes. Estamos construindo a primeira... Eles chamam casa de reza, tá? Então, a primeira pequeníssima estrutura para os estudantes indígenas. o encontro dos estudantes, o encontro nacional dos estudantes indígenas da Unicamp foi uma coisa que deixaria, assim, qualquer cientista social ou qualquer pesquisador, assim, abobado. Quantos professores tinha lá? Você conta na mão quantos tiveram presentes nesse encontro. Né? qualhado de estudantes indígenas contrastando com o depoimento da Valdenice Verón. Sabe? É uma coisa de uma riqueza isso na universidade e tudo isso passando ao largo, né? Os estudantes indígenas num grau de sofrimento extremo, né? De ter que se adaptar a essa... a este não convívio, né? Ao lance individual. Então, a gente vê a universidade em especial, sei lá, tô lá na Unicamp e eu vejo isso, né? Mas é muito contraditório o grau de potência e a institucionalização dura, superficial, que fica tentando uns remendos por cima, sabe? Uns remendos por cima que não se... não dialoga, né? Por exemplo, tem um projeto lindíssimo agora que vai acontecer no centro da cidade, né? Agora me fugiu o nome, mas é um novo prédio que a Unicamp vai estar ocupando no centro da cidade pra trabalhar cultura, pra trabalhar com a cidade e, de repente, as artes, né? Que trabalham com cultura não estavam nem sabendo, né? Então, sabe uma coisa meio desconjuntada? Tem coisa legal, mas... Verônica, talvez o Brasil esteja numa espécie de epidemia da desarticulação, porque a gente vê desarticulação em todos os lugares. Talvez seja fruto em parte desse golpe do Temer que a gente sofreu, do Bolsonaro, quer dizer, deixa marcas deletérias. Eu vou ler comentários aqui e vou devolver pra você pra gente fechar esse papo e deixar a denúncia aqui posta pra que todo mundo veja, compartilhe, reproduza, multiplique. O Marcílio Nascimento tá dizendo aqui a fala da professora nos faz refletir bem sobre as falhas da nossa esquerda, sobretudo a intelectual. Parabéns, professora. A senhora é um exemplo sobretudo de coragem, que virtude. Obrigado, querido. Osmar Nogueira, essa live tá monstro, tá dizendo aqui que tá curtindo a nossa transmissão. Rodrigo Codesso, lembrando o nome do nosso ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, um cara genial, a minha visão. Gabriel Santa Rosa tá aqui colaborando conosco. Vera Souza, Conde sempre nos brindando com ótimas entrevistas, ótimo ouvir a professora Verônica. Morgana, Verônica, maravilhosa, parabéns. Aqui o Fernando pergunta, né, e a cantina da Química, que era tradicional, já era, já era. A cantina do Ifiche, era uma coisa, né, todos os filósofos iam lá tomar café. Elvio Mariano, linda fala, ele diz aqui, se a Unicamp é assim, imagina nós aqui no interior do Paraná. Edson Antunes, uma colega da Unicamp, Danila Gatti, comentou sobre a usurpação da direita desmontando a universidade. Ana Pimenta, o desprezo pelo Instituto de Artes é proposital porque leva a crítica. Verônica, queria que você deixasse uma mensagem aqui de mobilização, de chamamento para a tua comunidade, para a comunidade que nos assiste, para a nossa comunidade aqui da TVT, do Canal do Conde, enfim, para que a gente possa tentar criar alguma coisa, né, afinal de contas, a arte, a cultura precisa criar para sobreviver. Então, deixo a palavra para você nos brindar um pouco. Nossa, difícil, né, acho que talvez o meu ímpeto maior, pensando desse ponto de vista acadêmico, né, seria intelectuais. Deixem de escrever para os seus pares, né, comecem a escrever para o mundo concreto, né, voltem à ação concreta no mundo, né, eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais aflitivas dentro da universidade, esse aprisionamento acadêmico dessa escrita rebuscada, né, e super hierárquica, né, e também para os professores deem uma olhada nesse novo público que está aí dentro da universidade, né, aos estudantes negros, aos estudantes indígenas, aos estudantes trans, né, chacoalhem, saiam do seu lugar de conforto, pelo amor de Deus, né, e essa questão da presença, né, as artes da presença, gente, e nós trabalhamos com isso, né, as artes da presença, eu acho que elas são o último resquício de trabalho sobre a dimensão verdadeiramente humana, todos nós somos corpos, né, todos nós somos corpos vivos no mundo, no mundo onde cresce todo esse pavor da inteligência artificial, né, eu acho mesmo que as artes da presença são um imenso bastião de resistência, isso que é isso. Tá aí, Verônica, não, eu acho que essa sua fala, esse seu envolvimento, pra terminar agora, eu queria que você falasse um pouco da tua, dos teus alunos, das gerações que passaram por você, e se você, embora você esteja se perguntando agora, prestes a se aposentar, de que semente você deixou no Instituto de Artes, mas eu queria que você falasse um pouco da semente humana, porque acho que muita gente que passou por você e tem gente se manifestando aqui no Bate-Papo que te conhece, tudo mais, aliás, o Edson Tunes tá dizendo aqui, agora que reconheci a Verônica, dançamos juntos, que legal, você pode brindar um pouco a gente com essa memória, assim, das pessoas que foram picadas por essa magia de produzir, de criar no campo das artes? Olha, eu fico, assim, muito contente quando eu encontro, por exemplo, um ex-aluno meu, Carlos Gomes, que tá lá no Itaú Cultural, fazendo um projeto, assim, de articulação de cultura incrível, né, vários, o dramaturgo, Newton Moreno, por exemplo, também criando uma dramaturgia nova e superpotente, os grupos de teatro que se espalharam por aí, os outros estudantes que criaram as pós-graduações no Nordeste, no Amazonas, né, então a gente disseminou muita coisa bacana, mas tá muito difícil trabalhar com estudante hoje em dia, né, esse trabalho de apagamento da cultura foi muito bem feito. Afetou, inclusive, os alunos interessados em arte? Totalmente, totalmente, né, e em especial, né, essas artes da presença que exigem um mergulho em si também, né, um mergulho em sensações, um mergulho mais sutil na imaginação e tudo, tudo isso passou a ser apavorante pra eles, né, o corpo é um lugar de pavor, então a resposta a isso e também, vamos dizer, com esse identitarismo de certa forma um pouco exacerbado, a ideia de lacração, né, e isso tudo minou muito essa disponibilidade à experiência, né, o medo gera um verdadeiro horror à experiência, e teatro e dança e todo esse mergulho que a gente faz nos nossos cursos, ele depende de uma abertura pra experiência e a galera que tá entrando agora, todo mundo já sabe, todo mundo já lacra, todo mundo já é, falam muito, né, de ai, porque a ansiedade é uma coisa incrível e tudo, mas ninguém, ninguém quer olhar e esse conhecimento que é passado pela experiência do outro, corpo a corpo, é totalmente eliminado, né, então, sabe aquele forró do Luiz, respeita Januário, respeita os oito baixos do seu pai, né, então, chamar essa atenção, os professores de arte da presença ensinam com sua presença, né, não estão lá pra disputar, né, eu tô colocando na tela aqui o nosso próximo convidado, a gente vai fechar aqui o Onze News com o Paulo Gracino, a quem eu agradeço muito pela presença, Gracino, você tá meio escuro aí, viu, se você puder, se você puder dar uma iluminada pra gente ver você, aí, porque, tão me ouvindo bem? Tamo te ouvindo, isso, melhorou, melhorou, tamo ouvindo, porque aqui o governo ibanês privatizou a companhia de energia e aí a gente tá tendo problema com luz quase todos os dias. Pois é, ele me falou que acabou a energia lá, que você ia entrar pela energia. É, eu consegui entrar pela, voltou e eu consegui entrar pela, pela, Maravilha, Gracino. Deixa eu só ler comentários aqui e me despedir da Fabrini, da Verônica, Evelyn Canizares tá dizendo aqui, fiquei muito triste com o fechamento das cantinas, na da Química eu tomava cerveja com Calil Bittar, filho do Jacó, tomei cerveja até com suplici. Não, a vida, a vida acadêmica precisa voltar, meu Deus, isso aqui tem que ser prioridade do governo, da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação. Marcia Tavares de Lima, que entrevista maravilhosa. Marcílio Nascimento, a professora Verônica finalizou com grande verdade, Paulinho, só com lindo, tô apaixonado pela Verônica, precisava ser tão linda, o pessoal é afetivo aqui, você sabe, né, Verônica? Hélio Mariano, imagina o debate sobre inclusão nas universidades, enfim, bravo Verônica, obrigado, viu gente, pelo carinho, pela atenção, Verônica, beijo pra você, parabéns pelo trabalho, por essa energia, por essa potência, tamo junto, você volta aqui em breve pra gente seguir nesse debate, tá bom? Beleza, obrigado, tchau, tchau gente, obrigado Gustavo, até. Tchau, tchau. Tchau.